Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o meu segundo canal. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um aplicativo para vocês assistirem filmes, séries, desenhos e também animes. Mas antes, eu peço o like, a inscrição e que vocês cliquem no sininho para receber as notificações. E agora, bora pro vídeo! Bom pessoal, eu vou ser bem breve aqui, vou mostrar pra vocês algumas opções desse aplicativo. Lembrando que dá pra vocês também transmitir pra TV. Bom, vamos aqui em séries. Aqui você vai encontrar várias e várias séries completas pra vocês assistirem, né? Não vou nem mostrar muito quais são as séries, porque daí vocês baixam e vocês procuram a série que vocês desejam. Aqui tem os filmes, né? Também, opção de filmes. Tem vários e vários filmes aqui completos também, pra vocês transmitirem e assistirem à vontade. E também é pra crianças, né? Tem vários desenhos variados. Aqui uns desenhos pra adultos também, caso vocês queiram assistir também, né? E aqui uns bem infantis, assim, né? Pra criançada mesmo. Então, pessoal, eu vou deixar, além desse aplicativo, mais duas opções. Caso vocês não gostem desse aplicativo, vai ter mais duas opções pra vocês. Então, deixa o like que vai ajudar bastante. Não esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal e clicar no sininho pra vocês receberem as notificações dos vídeos novos. Ok? Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.